É um mundo bem distante, enviada pra missão Eu não sou Dark, eu vim de outra dimensão Para pra correr, vamos juntos Eu não sou Dark, eu estou em outra Pelo portal vou pra muitos mundos Vamos nessa, vai ser pra valer, vamos derrotar o mal Eu não sou Dark, eu vim de outra dimensão Senhoras e senhores do piquenique anual da família Butterfly Johansen O almoço está servido Comida! Sabe, Lord Milton ainda está solteiro Nunca é tarde demais pra recomeçar Sim, tia Etérea, eu já ouvi na primeira das cem vezes Eu apresento o primeiro prato Olha essa garotinha sentada na mesa dos adultos Eu já estou velha pra sentar nessa mesa sem graça das crianças Não é sem graça, podemos comer tanto milho de milho e quisermos Ah, é tão bom Meu amigo sabe do que eu estou falando Certo, amigão faminto? Fala sério Cálices com biquíni? O que tem de tão ruim? Toda diversão está acontecendo ali Está começando a acontecer O que está começando a acontecer? Coisa de adulto É um absurdo que vocês estão fazendo Não há necessidade de nada disso Eu só... Vocês estragaram meu apetite Assim como estragaram a árvore genealógica da família Butterfly Mas por favor, vamos parar com isso agora mesmo Suas roupas apertadas estão bloqueando o oxigênio do seu cérebro Seus irmãos... Seus irmãos... Claro, claro, claro Atenção! Não há necessidade dessa discussão sobre quem é melhor que o outro Somos todos da realeza, como sabem Existe uma forma de resolver essa disputa mesquinha como pessoas civilizadas Que nós somos Com... Bandeira! Bandeiras! Oh, Céu, Céu Isso já estava na hora Eu fiquei pensando nisso quando entendo Vamos, Marco Vamos jogar Tudo o que temos que fazer é sermos os primeiros a colocar essa bandeira lá em cima Oh, tipo o Rei da Colina Eu sou ótimo nesse jogo Não aquela, Colina Aquela Oh... E o vencedor pode desdenhar de todos os outros durante um ano inteiro Ah, Marco, eu estou muito ansiosa Nem pensar Ei, essa bandeira é minha Poderá pegá-la de volta depois Mas hoje você não joga bandeiras Por que não? Você jogou bandeiras na minha idade Eu fiz muita coisa que você não fará Eu sei que é chato ser a mais velha na mesa das crianças Mas você não está pronta para ser a mais jovem na mesa dos adultos Vá ajudar seus priminhos a mastigarem aquele milho Eu vou mostrar pra ela Que eu posso jogar esse jogo e eu vou ganhar Vamos, Marco Você é do time da Star Mas você ouviu sua mãe Nós temos que ficar na mesa das crianças Não se preocupe Vamos estar na mesa das crianças O jogo irá começar quando todos os participantes estiverem prontos Então, se os dois lados da sua família vão jogar um contra o outro De que lado nós estamos? É até do nosso Esse é mais um jogo de bandeiras espirituoso Não vamos ter uma repetição do infortúnio do ano passado Por favor O que aconteceu no ano passado? Logo antes de chegar ao topo O tio Lamp teve o corpo cortado O quê? Ah, relaxa Ele está bem Ele está logo ali Não, não Eu acho que ele até prefere desse jeito Preparar Apontar Bandeiras Ah, pelas bandeiras Lava de nós, Marco E no avanês Os Johanssen estão assumindo a liderança Mas os Butterfly estão diminuindo a vantagem Lava de nós Vamos si Vamos Viva